E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, no vídeo de hoje estamos com essa belezinha aqui, que é o Gasbugs, galera. Olha só o que ele faz, tá vendo, mano? Ele fica pulando assim. Olha, mano, ele fica pulando assim, é muito fofo, mano. Então, vamos dar início à nossa gameplay. Já estou vendo um dragão ali, eu sei que eu não posso querer enfrentar um bicho muito grande. Eu sei que ele faz isso aqui. Aí, agora eu voltei. Vou dar uma voada aqui. Olha, tem um Rex ali. Eita, Ben. Socorro! Tu tá indo. Aê! Olha o Rex ali, galera. Será que a gente dá conta do Rex? Será que a gente dá conta do Rex? Esse bichinho aqui eu não sei não, galera. Ih, o Rex tá matando os palaçados. Deixa os palaçados. Deixa os palaçados. Deixa eles quietos. Deixa eles quietos. Você foi outro. Vem cá. Deixa eles quietos. Ai, tá lagando muito. Toma. Toma. Deixa eles quietos. Deixa eles quietos. Vai fora. Eita, chegou outro aqui. A treta tá grande. Ai, socorro, velho. Caraca, maluco. Toma. Eita, tô ensinando o pedinho aqui. Ih, 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 ih. Vem me pegar, seu Rex. Ai, ele veio mesmo. Eu falei brincando, Rex. Calma, Rex. Calma, Rex. Ai, Beck. Misericórdia. Toma. Eita, ele. Não, seu filho. Tá achando que ia, rapaz. Ai, ai, veio um track. Track, me ajuda, track. Socorro. Socorro. Ai. Ai. Uuuuh. Uhuh. 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 e aí tá pega o rex maluco ele tá pegando um bichinho viva aí é isso isso está aqui aí o strike tá acabando com o rex mano fechou de trai que eu cheguei esse ratinho que quer os ativos é forçado a iphone Fala ratinho! Já era, raro morreu. Oxi, bichinho desse tamanho querendo brigar comigo. Oxi... Oxi... Caraca, maluco, olha isso, o Tarek matou tudo. Pois é, seu hack, vem cá aqui. Vou dar esses pulinhos aqui para ver meu fofinho. Deixa eu mostrar agora como é que você faz, maluco. Eita, pega. Prendeu já de novo. Toma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que você faz, seu cachorro vagabundo. Matando os bebezinhos ali. Os strikezinhos ali. Tem a cara... Fora, véi. Mano, não dá para brigar com o bisplane não, véi. Sou teimoso. Não dá. Mas ele matou um strike, véi. Coitadinho, strike. Olha lá, o Tarek aqui. Esse vagabundo matou. Esse cachorro. O XI tá batendo aqui ali. Olha isso, mano. Ele é um assassino em série. Não posso deixar ele feio. Não posso deixar ele assim. O Puni. Sem essas ações dele. Toma. Toma. Ovlagem. Vale. Ai, drag. Não dá não. Caraca, mano. Não dá não. Tem esse daqui, ó. Também está para caçar uma treta comigo. Eita! Dois me da! Dois me da! Dois me da! Bora, véi! Eita! Deus me caiu! Hihihi! Ai, 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 ai! Não deu, provavelmente! Uh! Vem aqui, seu Rex! Me pegar! Dei fuga no Rex, maluco! Hahaha! O Rex não vai me ensinar o meu pai, mano! Como é que pega? Como é que pega? Como é que pega? Como é que pega essa lagarta gigante aqui, maluco? Fala aí! Ele pega e sai fora, mano! Da treta, deixa lá o pau comendo! Ah, lembrando, essa aqui é uma das atualizações do Ark, viu? Se você fizer mais atualizações aí, eu posso tá trazendo pra você, né? Depende se vocês vão querer ou não! Tô vendo um rabinho ali, algum bicho ali, maluco! Ah, mano, eu quero quebrar alguém, mano! Não consegui matar ninguém até agora, véi! Ah, um galho! Eu quero quebrar esses galhos! Vem cá! Ih! Ah, mano! Não corre não, véi! Eu ia quebrar você na porrada! Só isso! Por que3 ... Cadê o galho? Cadê o galho? Cadê o galho? Caraca, maluco! O galho sumiu! Ah, mano, vamos procurar um treta grande Com o dragão aqui Olha o cara aqui Eu vou conseguir matar um bicho, mano É, covardia que ele tá preso, é, mas Eu consegui matar Que vale a intenção, né, galera Eita, amanhecendo já Eu consigo voar Cadê o outro, mano? O outro gado mínimo, será que eu achei ele, hein? Se eu cair na água, eu tô ferrado Derrote Ah, mas ele caiu na beiradinha Eita, pega Que que é isso aqui, mano? Oxi Cachorro? Que acha, tanto cachorro, menino Cachorro, ei, ei Cachorro, eita, pega Olha o cara, mano, toma Cês que é treta, cês tá tentando com o bicho errado Rapaz, toma aí Seu cachorro, safado Olha, moleque, chega mais dois, maluco Toma Fora Seus vagabundo, toma Que acha, tanto cachorro, homem Tá alto, morrer Esse alfa aqui, tá afim da mãe Não tá morrendo, não, galera Olha Toma Toma Agora que eu vejo que não cai Quero ver Oxi Tá achando que é o que? Eu consigo voar Eita, pega Me ferrei agora Ixi Maluco Ajuda o maluco Que que tá morrendo Meu Deus do céu, manguei Socorro Onde é que eu vim parar, maluco Tchau Quem fica aqui é outro Oxi Só os bichos Loucão Selvagem ali na ilha, mano Tchau Eita, acho que não cai Em um lugar bom Também não Enchei o arzinho aqui Antes que ele veja E eu acho que era dois ali Tretando Esse vídeo vai ser só fugindo, mano Porque esse bichinho aqui Não é muito forte, não, galera É, galera Mas então esse foi o vídeo, galera Se você já tem gostado Arrebenta o dedo no like E se inscreve no canal Pra você que não for inscrito aí Estamos rumo a dois mil inscritos, mano Então, arrebenta o dedo no like E se inscreve no canal Pra gente bater logo essa meta, né, galera Valeu Até a próxima E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho